No vídeo de hoje vamos falar sobre a intensa movimentação na Câmara dos Deputados. Parlamentares federais se mobilizam na discussão de pautas importantes como a suposta intromissão do Supremo em assuntos do Legislativo e a possível liberação da maconha que é uma droga pesada e instiga ações contra a própria existência dos seus usuários. Temos ainda uma análise do suposto governo Lula e a piora dos indicadores sociais e econômicos. Comente e compartilhe. Obrigado e vamos ao vídeo. Em discurso na tribuna da Câmara Federal, o deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, manifestou-se contra a liberação da maconha. Ele disse que se trata de uma droga pesada, ao contrário do que dizem os seus defensores e seus usuários praticam mais evasão escolar. A maioria não conta com diploma de nível superior e precisam mais de amparo do poder público ao longo de suas vidas. Segundo o Terra, os usuários de maconha desenvolvem comportamento contra a própria existência. Mas eu queria falar aqui, senhor presidente, senhor deputado, sobre um fato que aconteceu com um ex-ator da Globo, que fez a novela belíssima, Vitor Morozini. Esse senhor, esse rapaz, agora um senhor, ele tentou... Nós estamos no mês de setembro, setembro amarelo. Ele pulou do quinto andar de um hotel onde ele estava, não morreu, ficou todo, se quebrou todo, porque ele teve um surto psicótico, ele viu, ouviu vozes, né, e saiu desesperado, pulou da janela e quase morreu. Já não é a primeira vez que ele tentou... E esse é um caso de efeitos da maconha, senhor presidente. Ele depois deu uma declaração, eu fumei muita maconha e fico assim quando eu fumo muita maconha. Ele não fica assim, ele já está esquizofrênico. Isso é um caso de esquizofrenia clássica, desencadeado pela maconha. Maconha não é droga leve, nunca foi droga leve. É a única droga que provoca, que dispara a esquizofrenia. Os usuários de maconha têm quatro vezes mais, proporcionalmente, quatro vezes mais esquizofrênicos do que nos que não usam maconha. A maconha é uma droga pesada. É uma droga que, nos estudos longitudinais do Ferguson, que é um pesquisador da Nova Zelândia, ele mostra acompanhando meninos que começaram cedo a usar maconha, antes dos 17 anos, e chegam aos 25 anos, eles têm, em média, duas vezes e meia mais evasão escolar. Eles são duas vezes e meia mais do que sem diploma, sem diploma de nível universitário, do que os que não usam maconha. Eles têm amparo previdenciário duas vezes mais. O uso de outra droga ilícita, eles têm cinco vezes mais. E dependência química da maconha, eles têm 12 vezes mais. O parlamentar defende ainda uma conversa forte com o Supremo Tribunal Federal. Ele afirma que é inadmissível a intromissão do STF em assuntos do Legislativo. Que é sobre a questão da interferência do Supremo nas decisões do Congresso. O Supremo está se preparando agora para tomar uma decisão sobre marco temporal. Isso já foi decidido aqui nessa Casa, presidente. O povo brasileiro nos deu mandato para decidir isso, não deu para o Supremo. O Supremo não tem mandato para legislar. O Supremo tem mandato para dizer se é constitucional ou inconstitucional. Se for inconstitucional, volta para essa Casa para a gente discutir. Mas não é o Supremo que vai legislar. Nem sobre isso, nem sobre drogas, presidente. Estamos se preparando para liberar drogas no Brasil. Acho que nós temos que ter uma conversa com o Supremo forte nesse sentido. Muito obrigado. Tribuna da Câmara bastante movimentada. O deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, defende a convocação do ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele quer explicações sobre o sumiço das imagens do dia 8 de janeiro, quando se deu a invasão de prédios dos poderes em Brasília. Está de palhaçada, está de sacanagem, para poder falar com o Brasil de que simplesmente, de repente, as imagens somem. Imagina, pastor Marco Feliciano, se isso tivesse acontecido na fatídica reunião ministerial do então presidente Bolsonaro, onde eles disseram, tem que aparecer as imagens. Essas imagens, o que será que o Bolsonaro falou lá dentro? E aí, o STF vai e manda uma permissão para poder mostrar para todo mundo as imagens que até então eram secretas. Ou seja, quando quer ter o poder para poder achar, acha. E aí, o ministro da Justiça de Moraes, acertadamente, por incrível que pareça, deu uma decisão pedindo todas as imagens ao Flávio Dino. E o Flávio Dino entregou somente duas. Espera aí. Então, quer dizer que deu para poder recuperar somente duas câmeras, mas o resto não deu, desapareceu. Ô, meu Deus do céu. É realmente tentar fazer a cara do brasileiro de otário. É de fazer o brasileiro de otário mesmo. Então, assim, eu peço, né, para que, primeiro, o mínimo que tem que acontecer é o Flávio Dino dar essas explicações lá na CPMI. Eu não sou mãe de nada, passarinho. Mas eu acredito, eu tenho, assim, a leve suspeita de que eles não vão querer o Flávio Dino lá na CPMI para poder esclarecer isso. Afinal de contas, porque ele é todo pomposo, todo debochado, né, eu quero ver se ele vai ter coragem para poder ir lá na CPMI no dia 8. Então, ô, Dino, bota a cara! Bom, na próxima segunda-feira, dia 25 de setembro de 2023, o ministro da Justiça, o rotundo Flávio Dino, vai à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara Federal na condição de convidado. Ele deve responder questionamentos sobre, pelo menos, três assuntos. O primeiro deles é o apagão nas imagens do 8 de janeiro, o dia dos supostos atos golpistas em Brasília, as imagens do Ministério da Justiça, que deveriam estar armazenadas para a investigação, simplesmente desapareceram. Ele também vai falar sobre a cooperação com a Comissão Parlamentar mista de inquérito e supostas práticas abusivas do ministro contra o Google. Quem está supondo, né, quando se fala supostas práticas abusivas, é uma forma do redator se proteger contra possíveis investidas da autoridade no âmbito judicial. Mas, na verdade, quem está supondo? É uma pergunta muito interessante. A oitiva do ministro atende aos requerimentos dos deputados Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, Evair de Melo, do PP do Espírito Santo, e Bia Kicis, do PL do Distrito Federal. Vamos aguardar, assistir, acompanhar atentamente, para ver que novidades trará essa oitiva. Na verdade, não é oitiva, não é esse depoimento. Ele vai na condição de convidado. Para finalizar nosso vídeo de hoje, o deputado Gustavo Geyer, do PL de Goiás, fez na tribuna da Câmara uma análise do suposto governo de Lula e lamenta a piora de indicadores como emprego e segurança pública. Geyer conclui que o Grosso realmente está entrando forte em setembro. O Grosso chegou. E eu acho que quando ele falou que o Grosso vai entrar, ele estava se referindo, talvez, ao recorde de seguro-desemprego, de pedido de seguro-desemprego, que a gente está presenciando agora. Ou, talvez, de 400 mil empresas, apenas desses primeiros oito meses de 2023, que fecharam as suas portas, jogando milhões de pessoas no desemprego. Pessoas essas que agora estão pedindo o seguro-desemprego. Ou, talvez, a queda da venda de carros, que caiu quase 10%. Ou, talvez, o gasto de 30 milhões de reais em viagens internacionais, porque esse é o presidente que viaja mais para fora do que dentro do seu próprio país. Tamanha é a rejeição que ele tem. Ou será que esse Grosso, ao qual ele se referia, era um rombo de 56 bilhões, que está quebrando as prefeituras? E nós já estamos vendo algo inédito, meus amigos. Prefeitos estão tendo que demitir todos os funcionários comissionados de suas prefeituras, porque não estão recebendo a verba do governo. Muitos desses prefeitos, coitados, enganados, que fizeram L durante a campanha. Ou será que o Grosso é a gasolina mais cara? Ou, então, o Grosso é a falta do diesel e o diesel mais caro? Qual é o Grosso ao qual ele se refere? Será que esse Grosso que vai entrar em setembro é o maior evasão de investimentos que o Brasil já viu? É o aumento da criminalidade? Bom, qualquer que seja essa definição, que o Grosso vai entrar em setembro, como disse o Lula, eu acho que o povo brasileiro já está sentindo. Se gostou, deixe comentários e compartilhe. Obrigado e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.